Então como que é, seu jeito embala e boca na periferia, não vai tá te zerinho Tá mal pra essa subindo neblina, o tempo tá bom pra nós ir te rolar Ela gosta de adrenalina, jogando o jogo como ela quer Sobe pina na minha garupa, mostrando seu jeito, vamos te rolar